Espero que estejam todos bem, meu nome é João, esta é a parte 104, 105, ok, portanto estamos a chegar ao Monte Cornell para entrar no Distortion World, Distortion World, ainda estamos na montanha, portanto falta-nos derrotar aqui uns quantos, uns quantos grandes, acho que é assim que se chama, também não fazem que facilmente qualquer Pokémon dá 1 shot a cada um, portanto é muito problemático também, esta é a equipa que contou a ir, portanto acho que está uma boa cobertura, não está perfeita, mas acho que é um bocado difícil ter cobertura 100%, especialmente porque perdi o Rotam há uns tempos atrás, há uns tempos não, perdi o Rotam contra quem? Contra o... Já não sei quanta coisa que eu perdi, foi o 7º Ginásio? Foi o 7º Ginásio, foi, e portanto vamos ver como é que eu me salvo, Ok, isto está tudo visto, portanto sem preocupar-me, falta-me, ok, aqui, Vou despechar isto muito rápido, falta-me, acho que 4 grandes, é isso? Ok, boa, exatamente, falta-me então aqui, 2 grandes aqui, ou 1, acho que foi 1, já não sei, 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 já Ok, Thunderbolt outra vez, ok, contra Muk, quais são as habilidades do Muk neste momento? Memento, Gangshot, ok, vamos para garantir, trocamos Metagross, bem, e Zenibut, e outra vez. Está feito, acho que era só isto, deste lado, vamos voltar para trás, assim, tenta desfechar, porque pronto, acredito que, ah! Infelizmente já tenho, já tive, todos os meus encounters de Monte-Cornel, portanto. Próxima batalha vai ser Golbat, Aundun e Yen Mega. Só tenho na frente, deve ser tranquilo. Ah, não deviam estar a mover muito bem. Thunderbolt, One Shot, Yen Mega, Thunderbolt, One Shot também, boa. E agora aqui, o Aundun, vamos, não, vai assinar-se de Plot, provavelmente. E aqui está a Militar. Estou aqui a ver de lado as habilidades, então Rock Climb tinha só ataques de Dark Type, nem de Fogo tinha, portanto. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Ah, o próximo. Estou tranquilo. Ah, o próximo. Estou aqui em baixo, vamos fazer, ah, Foy. Perfeito. Ah, agora Fortress, vamos já trocar para Metagross. Double Edge, aguento na boa. E faço Zen Edbat. Outro. Oh, nice. Ah, outra vez. Ah, outra vez. Ah boa. E... Ok. Sem exposure, que foi ótimo. Agora vai ser Dark Type. Por acaso não sei. Deixa-me ver melhor. Tabletes. Não, não. Fica aqui o mesmo. Ironed. E... Perfeito. Ok. Tudo tranquilo para já. Vamos só curar. Não. Calma. Também deve ser tranquilo. Vamos ver. Portanto, marcou Jolteon com Thunderbolt. Certo. Toxic Crote. Vamos trocar então para Metagross. Uau. Vamos ficar assim. Conseguiu. Golbat. Podia ficar, mas vamos trocar para Jolteon. Certo. Golbat. Se ficar no Metagross aqui seria ótimo. Depende. Am... Hum... ... ... ... ... vez, bom, dead, e agora aqui a trocar para Staraptor, sim, ok, na boa, já estou percebido, Mega Iron, certo, e Fly, não quero, ok, batalhas super tranquilas, ok, vamos procurar aqui o Metagross que tem Xenad Bat em baixo, e agora vamos ver aqui a double battle, tem Toxicrow e Persian, com Venomote e Beautify, Golbat e Hypno, ok, Toxicrow, o meu Metagross consegue um Impal, o Persian, Close Combat para o Metagross, o Persian, sim, ok, pode ser assim, faço Protect com Metagross, Staraptor consegue dar um Unshot no Persian, sim, Close Combat acho que é suficiente, o Persian é fraco, e acho que estou mais rápido, portanto é fixe também, depois ao matar o Persian vem o Beautify, tem o Recaine, Rage, só tem ataques de voadores, portanto posso trocar para o Taranitar, ok, acho que sim, e depois o Hypno, o Hypno trata Metagross pode ser, ok, e depois a seguir vem só um 1v1 contra Venomote e Golbat, tem Joutian para isso, bem, espera lá, portanto deve ser tranquilo esta batalha, ok, Protect pela primeira vez e Close Combat to Persia, Bom, boa, é isso mesmo que está à espera, ok, contra Hypno, não podia fazer faceide para atacar, mas efetivamente, eu agora não sei quem é que ele vai atacar, o... Ok, RNA do Hypno, aqui vamos trocar, Sim, garçam para o seu melhor opção, ok, cross shop, sim, garçam para o seu melhor opção, ok, cross shop, deve ser tranquilo, deve ser tranquilo para o Metagross, e Iron Head no Hypno, e ah, o Hypno tem que morrer agora, boa, de Panthers, consegue matá-lo, e ainda não quer trazer Venomote, eu quero matar primeiro com esse, portanto, face protect Metagross, e aqui faço Dragon Claw, e aqui faço Dragon Claw, Dragon Claw o Hypno, novamente, ак um pouquinho de exploding, é com ele, ele tinha trocado, Se o metal resisto, portanto aqui vou atacar com ironed, o beautify, e aqui E aqui Ok, Stone Edge no beautify, só que o hurricane é bem forte, se eu falho Ok, não me deve matar Ok, acertei, portanto deve morrer Ok, claro que sim Ok, bug e psíquico batam de passo e moram no sun Ok, bug... Ok, vamos pegar o metagross Ah, quer dizer, pode fazer bala de punch Ok, zen at bat, toxic crow, e aqui pode simplesmente fazer dragon claw Ok, perfeito Ok, esquecem de trocar Vamos fazer zen at bat, go bat, e aqui vamos trocar, podemos ficar com stone edge Eu não quero perder nenhum, não quero saber, vou sempre consultar Brave bird, nasty plot, zen at bat, ok, o brave bird é da beida forte, vamos trocar para tyranitar Bom trabalho Agora ambos podem ser atacados Ambos estão em perigo, porque o bug é bom contra psíquico e contra dark Portanto estou aqui muito mal Um pode fazer protect E quem é que tem mais de peça Ok, troca aqui, vamos meter... não, este fica com protect E este... não E este... não Cancel Sim, sem metagrossing Para entrar o... não Protect Vamos ver quem é o mais rápido né... Venomot 58... 58... 56... ok... contra... Ok... contra... Só mais rápido... Posso fazer block fly, não é... é isso que vou fazer, mas... então ataco... com zander bat, venomot e fly, venomot... e venomot... e fly... venomot... Ok... está feito... Ok... vamos então voltar para trás... vamos ensinar dig... Ou seja, posso usar dig... Um pouco mais rápido... e agora temos que planear a próxima equipa... contra... a batalha de 12 contra 12... Meu Deus... ok... o truque é focar-me... focar-me em um Pokémon primeiro... ok... Ok... o truque é focar-me em um Pokémon primeiro... ok... ok... Matang contra Crobat é uma boa opção... ok... eu preciso de... boas opções... ok... vamos por partes... Vou dar 58... portanto está correto... ok... se eu for contra... deixa eu meter aqui... posso meter-se tão nerds... né... mas vamos provar... O problema do Tyranitar é que ele tem Slut Bomb... com uma certa... Brave Bird não é uma certa... Uh... já estou muito chato... Ok... eu acho que prefiro tratar do Commander Jupiter primeiro... ou primeiro... qual é o Commander Jupiter... Eu tenho que ir na ofensiva... completamente na ofensiva... Será que o Herodark Ter aqui é uma boa opção... Será que o Herodark Ter aqui é uma boa opção... Ok, enquanto a Bronzong vai ter que vir o Brev1, apesar que eu não posso meter o Brev1 enquanto tiver o Crobat. Atenção a isso. Muito cuidado. Aerodactyl tem Stone Edge, Protect, Fly e Earthquake, em que Stone Edge consegue limpar muita gente. Vamos ver aqui outra coisa, se for Aerodactyl e Flying Types, e eu preciso de Flying Types por acaso. Enquanto eu tenho Growth precisava. Aerodactyl. Tenho medo de perder um Aerodactyl aqui numa batalha assim. Rock, Steel, Water, Inventilidade e Ice. Portanto, Rock. É um Bronzong que é chato aqui. Ah, tem Psíquico. Uau. Estes dois Controls já exato é fiche. Chato, olha, o Charizard é bom. Conta os dois Bronzons. Conta o Iron Mega também. Pode ser uma boa opção. Passada? Tô agora, eu sei mais caderno. Tô agora, eu vou te dar umser... Mensa e desculpa. A gente testa os dois Bronzons e os dois Bronzons. É um Bronzons! É um Bronzons! Espeito, eu vou te dar um Bronzons! É um Roblo. É um Bronzons. Ah, eu vou te dar um Bronzons. Ok, relax, white. Um moto, que giro. Um moto, um moto, um moto, um moto, um moto. Um moto, um moto, um moto, um moto, um moto. Um moto, um moto, um moto, um moto, um moto. 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 Um moto, um moto, um moto. Um moto, um moto, um moto. E assim o gajo pode ajudar-me a matar estes gajos todos. Deixa-me saber uma coisa aqui. Cranches, Rock Climb, Dragon Dance e depois Protect. Tyranitar tem 89. Aqui vamos, tudo bem. Ok. Eu devia fazer duas vezes o Dragon Dance, eu achei que não consigo. Eu fiz duas vezes o Dragon Dance, 133, depois do Crobat quem é que marca? O Lian Mega. E deixou o outro Crobat a limpar. Acho que ele tinha um bom plano. Portanto, vou voltar agora para quem está a ver, para partilhar com vocês o que é que eu estou a ver. Portanto, esta é a equipa que eu vou enfrentar. São dois gajos. Double Battle, Comando Mars e Comando Jupiter. Um tem Crobat, Yan Mega, Bronzong, Elect, Fire, Kangaskhan e Purugly. E o outro tem Crobat, Sably, Bronzong, Tangros, Gastrodorn e Scan Tank. Deixa-me cá ver aqui se eu estiver a lutar contra Bronzong. Agora, 0, 0, 0 e tem aqui Rock Climb. Isto agora é rocha. Parece mato. Portanto, se eu estiver a pose hoje é melhor. Mais, Kangaskhan. Não mato. Estive a pose 2. Também não mato ninguém. Mas eu preciso de One Berry para ele. Ok. Eu para matar completamente tinha que fazer isto de plus 3. Se calhar pode dar. O problema é que eu vou apanhar alguns Brave Birds. Isto é boeda arriscada. Não queria perder o Taranitar. Ok. Mas este é o meu plano. Portanto, Taranitar vou tirar o Aerodáctil. Deixo o Bravume para, se for preciso, contra o Bronzong e contra... Ou seja, tudo o que será evento. Gastrodorn, Bronzong, Tangros, provavelmente. Outro Bronzong. Tudo bem. Contra Sablight, Shadow Claw, Sucker Punch, Zaned Butt e Fake Out. Não, mas por partes ainda. Preciso de um Pokémon Ground. Preciso de um Pokémon Ground. Infelizmente, não pode ser este. Portanto, vai ser o Coaxire. Ok. Ground e Water. Fica aqui muito bem. Portanto, os Crobots, o Yen Megas. Eu acho que vou ter aqui uma boa equipa. Mas, vamos continuar aqui só a apanhar. Tudo que é que é isso? Parece-me aqui uma ótima opção neste momento. Posso fazer nasciplots, com encor, baton pass, portanto. Estou aqui por opções. Fredsman 1. Sim, eu preciso de um voador. Acho que aqui o Charizard parece-me uma ótima opção também. E o Metang também. Play Rough, Body Sum, Fake Out. Contra o Porego e o Metang parece-me uma ótima opção. Contra o Kangaskhan, o Metang já não é uma boa opção. Por causa do Krantz. Mas, para isso, tenho... Portanto, o Metang vai. Tem que vir. Aqui o Ambrian, preciso o Ambrian para defensivo. E o Mobile, o Huge Power, Sucker Punch, Iron Head, Play Rough e Fire Fang. Ele é... Metal e Fairy. Portanto, só naquela. Acho que vamos cá ver... Metal e Fairy. Ground e Fire, que é o que eles não têm. Correto? Acho que o May Wild parece-me aqui também uma boa opção. Tem Fire Punch do Electvile, mas depois não tem mais nenhum. Ah, Earthquake do Bronzong, portanto. Sim, mas é só esses dois. Ok? E depois tenho... Art Power do Gastrodon, que já tenho um Pokémon para tratar dele. Eu... Estou a assumir que tenho aqui uma boa equipa, mas... Muito perigoso. Uma Vale parece-me também uma boa opção aqui. O Scantank tenho um. göra então, aqui, neste sorted aqui, o outro. Se eu conseguir fazer 3 Dragon Durses melhor... Mas pode não ser possível. Tenho que fazer no minimo 2, Scan Tank, Gastro Dome, Tank Growth, Tenho 3 no minimo preciso de Charizard, ok mas assim ta aqui um a mais. Esse cara tira aqui um my vile, é oito ou rápido, 62 como tudo. Poxa, aqui tem grow Já, claramente, sim, o style usado parece-me uma boa opção para o tang grow Contra o bronzão que também parece-me uma boa opção Um, dois, sabe lá ainda não Ah, Fairy Type, Mavile parece-me, é fixe Ah, tudo uma porcaria, já, boa Depois, por Agui, tenho o Brevoom para Dump, ok, não Só tenho o Brevoom Mas vale, eu ter aqui Para mim parece-me que está tudo bem mas o bravo 1 fica com cantos, gastro dom, tem growth, electri vibe eu preciso de um ground então vou expor partes, tenho crobat, imaginando que não funciona a utilização de dragon dance tenho crobat, que o meu coiso pode tratar dele, depois vem quando empate o primeiro crobat, muito provavelmente dark type, tudo que tenha fighting style portanto Kangaskhan me parece uma boa opção algo para entrar aqui, então aí eu trocava para Kang, e Amar Arm uma boa opção é o Movalo, porque eu só resisto, eu e A, é tudo, e A, parece uma boa opção, contra o Kangaskhan, certo depois de derrotar o Kangaskhan, o Movalo é fraca a fire e a ground, ok, e a ground, portanto aqui, entrava o active fire deu aí troco, e aí, eu via fire punch como uma opção, portanto eu simplesmente troco para, sim, agora troco para coaxire e com a coaxire, conseguia tratar dele, mesmo com cross chop, mas com critica era perigoso acho que não, o active fire não é assim tão forte, ou é, não sei, ok ah, pode entrar ao bronzong, mas aí entrou o meu, me meter a dormir, ok ok, e depois Yanmega, é, seria outra vez o derrotcha ok, bug buzz, uuuh, bug bugs, ok ok Yanmega, ah, posso simplesmente trocar para o Charizard, mas, enfim, toca-me na mesma tem o metagross, mas, também não tem uma boa opção ok, não tem uma boa opção contra, contra Yanmega ou então, foco-me primeiro no outro lado o cachorro-me-se, eu sei, olaf, oст resolver mas, aqui, não tem uma boa opção doch, olaf, oce, oce, oce oce, 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 oce oce, 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 oce oce, 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 oce Amém. 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 Ok, Double Team é do lado esquerdo. Portanto, Double Team realmente. Estava aqui agora a conferir. Quem está do meu lado esquerdo. Ok, como é que eu sei que é o lado esquerdo. Amém. Ok, então bora lá, era só para confirmar aqui a quem é que deveria atacar primeiro, portanto está óbvio, eu vou atacar então primeiro o de Júpiter, que vocês estão aqui a ver, portanto, por causa do Double Team, pode ser perigoso ele estar a se atacar, portanto uso o primeiro que eu quero fazer... Sim, mas tem que ser o... Hipnose assim é perigoso, é perigoso, ok, super perigoso assim, com Bright Powder ainda por cima, muito perigoso, agora já nem sei, Bright Powder com Double Teams, Acho que só vou fazer um, não, tenho que fazer no mínimo dois, ok, Grobot primeiro, ok, Ok Bem visto, o meu colega vai atacar, também o Barry vai atacar o outro treinador, muitas das vezes, então eu sempre a atacar... Ok Sim, mas eu vou tentar fazer este plano, portanto, fazer Dragon Dance, vou fazer dois no mínimo, quer dizer, um é no mínimo de certeza, mas se tudo correr bem eu faço dois, e depois paro no dois, o terceiro não vou a pena, isso sem dúvida, ok, e tento matar o da esquerda que é o de Júpiter, Depois vem o Cybly, se ele não matar o Crobat, eu simplesmente também ataco, de seguida, portanto, ao matar o Crobat, deve vir o Gastrodonidago ou o Tung Rose, ou o Flash Cannon, E, efetivamente, elas tem vários Pokémon que podem tratar dele, tem que ter muito cuidado, ok, portanto, contra o Cybly, Certo, a primeira opção aqui é mesmo uma Wild contra o Cybly, ok, Quanto ao Bronzong, Quanto ao Bronzong, aqui a melhor opção, defia primeiro Metagross, e depois Brebloom, ou então só Charizard, ok, Tangross, Charizard, Tem que ter outro evento, Tem que ter outro evento, É mais bem que o Barabomb sim, portanto, o Barabomb também pode entrar, Se vai desbomper que é o problema aqui, tudo bem, e o Scan Tank, Quack Sire, Tem que proteger todos, Presta o Confero, Não, este não tem, Tira o Fire Fang então, certo Certo, então vocês tem protect Charizard é sem dúvida aqui a melhor opção Deixa eu ver Charizard tem aqui 1 2 3 4 5 5 4 Tem aqui 4 opções Para dar damage E é resistente Tem poucas resistências Se for aqui Fire com Dragon São resistentes a Ground A Rocha e a Dragon Não estou a ver aqui outras opções Aerodacto não vale a pena Taranitor Tem o Metagross que é o Mastank de todos Uh, espera aí Ice Dark Um, tipo de o Ival 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pressure Ok Só atuando Tem Ice 1, não sei, não é o Lope não Olha para esta equipa, mais estes aqui Não quero que não Preciso de Poiser, se quero Tem Growth, apenas Mais Ninguém Não Este tem Dragão Não Ninguém é Feritype Não quero o Brevo, não quero Sim, parece muito bem Bora Está feita a minha equipa Bora lá Estou um bocado com medo Tudo ou nada Carro Carro chame fica fora Brevo 1 vem outra vez Brevo 1 pode morrer Não, eu não sei, o Brevo 1 pode morrer Se eu tiver que sacrificar alguém daqui tudo É o Brevo 1 e o Ival Quark, Sire Não, pronto, destes três quark não Taranitar, Metagross e Charizard não Quark não Tenho algum rápido Que é uma alternidade Se conseguir Não tenho nenhum muito rápido Pode ser um problema Para lá então Tó, 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 Tó Tó, Tó, Tó Uhhh Isto vai ser complicado vai Agora, vamos lá. Ah, espera aí, nem pensei. E aqui vamos o quê? Tudo umberry? O problema é fofacassar, claramente. Claramente. Olha aqui como é que ficava. Citrus Bear Quagsire, pressen bem. Citrus Bear Quagsire, pressen bem. Aqui fofacassar pode não ser a melhor. Depois já estou a me esquecer dessa parte. Não, vou deixar fofacassar se for. Ok? Outra coisa que sai é que vai tratar do Electivire, que tem Cross Shop. Quag que sai, não é? 58 contra Electivire. 57 Cross Shop. Está tudo bem? Portanto, Citrus Bear aqui fica bem. Control Scan Tank. Não, vamos deixar o Citrus Bear assim. Vai pressen bem.